Mano, hoje eu vou te ensinar o combo mais OP do jogo Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara E hoje meu parceiro estou aqui com mais um vídeo aqui pra vocês Não faz parte do Guerra, tipo faz um pouco da parte do Guerra Mas não é, não tem nada a ver com Guerra Mano, hoje eu vou te ensinar aqui um combo mais OP do jogo E por que você fala que é o mais OP do jogo Madara? Porque você acha que é um combo que mano, supera qualquer outro Não exatamente ganha de qualquer outro Mas meu parceiro, se isso daqui pegar, GG, você vai ganhar Porque o que acontece, mano, esses dias aí eu tava, como vocês sabem né Eu tô participando de um Guerra aí e eu tô criando episódios do série Tipo uma sériezinha, tá ligado? E a gente teve que se virar com as Genkai que a gente ganhou E mano, no meio dessa eu ganhei Itachi e Paper E mano, eu fiz um combo muito OP, mano Eu fiz um combo muito OP e nesse combo que eu criei Eu acabei descobrindo meio que um bugzinho que é muito roubado Não, quando eu falo que é roubado, é muito roubado Porque se pegar, é GG Você vai ganhar, tá ligado? Eu vou ensinar aqui pra vocês, só pra vocês verem o nível que tá, rapaziada Só pra vocês verem o nível que tá Eu não sei, mas só que eu acho que na minha opinião daqui uns tempos Eu não vou usar Karma Eu vou usar o modo Biju nesse combo Porque eu não preciso de dano Vocês vão saber já porque eu não preciso de dano, rapaziada Você está ligado que o Mangekyou do Shisui O C dele, ele suga chakra, né? Isso mesmo, ele suga chakra E mano, olha nisso aqui Espera voltar os 20 segundos e eu já vou explicar pra vocês Voltamos, voltamos, rapaziada Mano, eu vou combar esse tronco Eu vou combar esse tronco E quem entendeu o que aconteceu aqui, vocês me respondem Quem entendeu o que aconteceu aqui, me comenta aí nos comentários Mano, se liga nesse combo Quem entendeu aí, comenta Marca o numerozinho e comenta Eu, Madara, eu acabei de entender o que aconteceu aí Sim, rapaziada, como vocês podem ter visto Eu acabei de roubar 8 mil de MD desse tronco Sim, um combo que tira 8 mil de MD E mano, 8 mil de MD, olha aí, ó Já acabou Se fosse num duelo real O MD do adversário já teria acabado, mano Já teria acabado E ele estaria só no modo base e eu aqui, ó Com 7 mil de MD Mano, é muito roubado isso aqui Se isso aqui pegar, é GG, acabou É, é, duelo encerrado Por quê? Depois ele vai estar andando devagarinho Aqui, você comba ele E, mano, é muito rápido E eu fiz um teste, né, rapaziada Uns dias atrás aí com o meu primo E se o Genjutsu do Itachi pegar E eu depois eu jogar mais esse negócio aqui da Paper Que paralisa o cara Não tem como ele fugir Vai pegar Então, eu vou ensinar pra vocês Basicamente, o que vocês vão fazer? Na hora que vocês jogarem o C Você fica clicando o Q E quando você soltar o Q Automaticamente Vai pegar o segundo hit Por que isso acontece, rapaziada? Eu não sei se vocês percebem Mas Na hora que eu jogo o C Ele fica com a espada pra cima E na hora que ele abaixa Na hora que ele abaixa Eu jogo o C Eu jogo o Q E na hora que eu jogo o Q Dá dano da espada E na hora que eu acerto o Q A espada tá descendo O que acontece? Conta dois hits Entendeu? Não Entendeu o que acontece? Percebe que na hora que eu jogo o Q A espada ainda não some E acerta a outra, entendeu? Ela volta Então, mano Esse combo aqui tá muito roubado Oito mil de MD Mas tem uma desvantagem Sempre quando você Tipo assim Acertou Eu vou explicar aqui pra vocês Espera voltar os segundos aqui Porque só mostrando Tem como eu explicar Que se não erra Entendeu? Se não erra Ó, voltando aqui ó Assim que você acertar o Q Você tem que ir pra trás Você tem que ir pra trás Porque senão Não vai dar certo Não vai dar Se você soltar o C dele Muito perto do seu adversário Eu não sei o que acontece Que não conta Aí só vai contar um só de quatro mil Sendo que já é muito roubado Menos quatro mil de MD Então, mano Esse é o combo E, mano Vamos testar em PVP Esse combo Pra vocês verem Ah, é Então como assim Você acha Então você acha Que esse combo Ele supera o combo Que você usa Atualmente no jogo Rapaziada É o seguinte Eu acho que ele supera Porque é o seguinte Se pegar É GG E não é difícil De acertar Entendeu, rapaziada Lógico Que todo combo Pra ele ser bom Depende do De quem tá usando Depende de quem tá usando O melhor jogador de X1 Vai ganhar, é óbvio Mas só que Esse aqui Se pegar Mano É GG Pegou, ganhou Já era GG Ó, tem um cara aqui Que entrou no server, véi Vamos pedir X1 com ele Pra ver se funciona Pra ver É, pra gente testar Esse novo combo Vamos ver se ele tem level Level 812 Jubileu Você não sabe nem eu É meu fã, rapaziada Não Provavelmente ele vai pedir X1, rapaziada Provavelmente Vamos ver Pode Ele pediu print Mas ele vai pedir X1 Aí eu já aproveito Pra testar o combo Entendeu? Tirar uma fotinha Com os inscritos Né, rapaziada Sabia, rapaziada Que ele ia pedir Eu sabia Aí, ó Ele pediu Então já vamos aproveitar Pra testar o combo novo Né, rapaziada Mano, lembrando Eu não tô Treinado ainda com esse combo Tá, rapaziada Eu preciso Como que é mesmo Jogar tanto com ele Que vai chegar uma hora Que eu não vou Precisar exatamente Seguir uma regra de combo E sim apenas Combar É É meio estranho Vocês provavelmente Não vai entender O que eu tô querendo dizer Mas, exemplo Normalmente os combos Eles seguem uma regra Entendeu? Tipo assim Um segmento de poderes Que tem que ser Aqueles segmentos Mas, se uma hora Você ficar Você fica tão Tipo assim Tão acostumado Com aquele combo Que você comba ele Em outra ordem Entendeu? Mas funciona do mesmo jeito Por enquanto Eu vou ter que ficar Seguindo essas regras Porque eu não sou Acostumado com esse combo Mas vai chegar uma hora Que eu vou Ficar acostumado E ele vai ficar Bem roubado Mas eu tô achando Que uma hora Eles vão tirar Esse Esse meio que Bugzinho Entendeu, rapaziada Por que? É muito OP 8000 de MD Não é pouca coisa Eu já gastei O meu coisa E ainda Do mais O C do Itachi Pode ser usado Como defesa Entendeu Eita Misera Ó Já usei O Z ali Do Karma Já liberou Bastante dano Eu acho que eu deveria Ter jogado Gain Jutsu Mas eu cliquei Errado É isso Ó Esses tipos De coisa Que eu falo Clicar Errado Normalmente Eu jogo Tanto com o Mangue Que o Do Shisui Que não Acontece Entendeu Esses tipos De coisa Ó Eu aprendi Ó Aí ó Rapaziada Menos 8000 GG Acabou Agora é Só Só dar Os tapas Nele Rapaziada Eita Misera Ah Pô Ah Não Véi Oh Ele aproveitou Pra combar Já Mas Vocês viram Rapaziada Como que o Combo É OP Ele já Ficou Com Menos 8000 Eu acho Que ele ganhou Por causa Que eu fiquei Preso Ali Era Pra me Ter Combado Velho Mas É isso O moleque Joga bem Ele tem O Taisei Gun Pra quem Não sabe O Taisei Gun Em duel Velho É o melhor É um dos Melhores Genkai Uma das melhores Vai funcionar Assim O lado Bom É que Eu acho Que só Uma Já De 4000 Já Acaba Porque O MD Dele Vai descer Rápido Entendeu Rapaziada Olha Pegou Pegou Vocês viram Rapaziada Aqui a Primeira Não pegou Mas A Segunda Já Pegou Por causa Que a Gente Conseguiu Chegar Perto Dele Vamos Andar Em Volta Dessa Bolha Dessa Rápido Dessa Dessa T Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto